Sendo uma transição de forma pacífica, o planeta se tornará um plano como os que não vemos atualmente, como os outros do nosso sistema que existem, mas estamos densos para não vê-los nessa densidade? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas tudo é uma roda de samsara, o espírito desce aos planos mais densos da matéria e se envolve com a densidade da matéria, se envolve com os conflitos, se envolve com a formação de um ego, se envolve com a sexualidade que o domina, domina o espírito, então tudo isso força o espírito a viver o conflito, viver uma guerra, ele encarna no meio de uma guerra, imagina você encarnando como judeu em 1930 na Alemanha, você já está fadado que você vai se lascar, entendeu? Todo mundo estava prevendo um levante nazista sem precedentes na história, então o espírito estava para encarnar e falava assim, pô, você tem mesmo descer lá, né? Aquela coisa, eu já sabia a merda que ia dar, né? Então todos nós, todos nós temos consciência daquilo que vamos enfrentar quando descemos a esse mundo, né? Nós sabemos dos grandes desafios e sabemos também do grande aprendizado que vamos ter ao vivenciar tudo isso, então vale a pena, por isso a gente vem, por isso a gente desce, e se não valesse a pena, já tinha acabado, faz tempo isso aqui, como lhe vale a pena, há mais de 10 mil anos que ele continua funcionando, projeto que não dá certo, a gente elimina logo, mas se está há 10 mil anos, o que dá certo, está dando certo e funciona, a gente está aprendendo, os espíritos estão aprendendo muito nessa jornada evolutiva. A CIDADE NO BRASIL